Amor é barco valenho, que nos leva à felicidade. Amor é barco valenho, que nos leva à felicidade. Amor é barco valenho, que nos leva à felicidade. Amor é barco valenho, que nos leva à felicidade. Amor é barco valenho, que nos leva à felicidade. Amor é barco valenho, que nos leva à felicidade. Amor é barco valenho, que nos leva à felicidade. Amor é barco valenho, que nos leva à felicidade. Amor é barco valenho, que nos leva à felicidade. Amor é barco valenho, que nos leva à felicidade. Amor é barco valenho, que nos leva à felicidade. Amor é barco valenho. Amor é barco valenho. Amor é barco valenho. Amor é barco valenho. Obrigado.